É o seguinte, amigos, em clima de Euro e Copa América, temos novos cartinhas aqui no draft. Dá uma olhadinha nessas cartinhas, tem até Icon novo, Heroes novo, é muita coisa nova, muita coisa boa pra gente tentar. Total clima de Euro e Copa América. Maravilha, maravilha. Então vamos lá, gente. Já temos aqui as táticas, tá? Eu vou pegar 433, a famosa e tradicional 433. Eu quero uma cartinha da Euro, uma cartinha da Copa América e já vou estar muito feliz. Eu não sei, tá? Como que a EA tá fazendo o draft, se ela tá liberando essas cartinhas assim, a roda ou não. Então vamos ver juntos agora. Já deixa o like e se inscreva no canal. Tô tendo que gravar de madrugada, mano, porque o dia aqui antes desse vídeo, vocês tão vendo, foi uma loucura. Eu fiz um monte de coisa e eu não consegui gravar. Tanto é que o nosso rumo ou vai ser amanhã ou vai ser segunda-feira de manhã, tá? Porque a gente tem uma live também, segunda-feira, às 6 horas da tarde, dia 10 agora, a gente vai fazer uma live de FC Mobile aqui no canal. Então já fica avisado, já nota na sua agenda, no seu celular, pra você não perder nada, ok? Vamos lá! Me conta aí o que vocês acharam do EFL também. O EFL, o joguinho que tá em fase de beta. Eu testei, como eu falei pra vocês, e vejo muito potencial, mano. É um jogo que promete. Tem futuro, hein? Tem futuro. Tem muita coisa pra melhorar, óbvio. Tem muita coisa pra melhorar, mas já é um game da hora, tá? Já tem ali algo bem interessante. E como eu disse, dá pra ver que tem muito potencial. Mas o foco agora aqui, ó, chegou. Primeiro, Copa América, família. Copa América, o Almirão. Olha, a cartinha ficou da hora, né, manos? A cartinha ficou bem legal. Almirão, então, 93. Um ritmo alucinante. Dedicação alta no ataque e na defesa. Joga também de meio campo defensivo. Ponta esquerda, meio campo direito. E, mano, que cartinha boa. Tudo acima do 90, tirando físico e defesa. E essas cartinhas da Euro e da Copa América, né? Tem três freestyle plus também. Então ele tem aqui o chute colocado. Mano, essa carta aqui, esse maluco, malvadeza. E pé de vento. O Almirão promete. Então ele já vai entrar aqui na nossa ponta direita. Coisa linda, mano. Quero deixar esse time bem colorido, Doniê. Bem colorido. Tá, vamos botar aqui, ó, o 80. Mas a verdade é que a gente abriu a porteira. Molecada, abrimos a porteira. Agora é torcer pra vir essas cartas aí, mano. Só temos uma por enquanto. Vai, traz uma da Euro agora. Da Euro. Tá, não veio o Euro, mas aqui a gente vai pegar... Esse aqui, que é um Tots que tem três freestyle plus. Mano, tirando o nosso grande Almirão... Uh, Nesta ou Yashin? Quem você escolheria aqui, manos? Poxa, eu vou de Nesta. Eu vou de Nesta, tá? Agora eu me arrependi, acho. Tudo bem. Vamos lá, vamos focar aqui nos caras da Copa América e da Euro. Vamos botar o Walker aqui. E na esquerda, poderia vir o Theo, né? Aquele Theo que é nervoso. Ó, veio o Theo, mas... Uh, olha que coisa linda, Theo. Desculpa, Theo, fica de lado aí, tá? Porque temos o KPD Vila aqui. E o maluco é sensacional, manos. Ele é um Heroes da Euro. Joga ali de... Deixa eu ver aqui, ó. Joga de lateral esquerdo e ala. Ele tem dedicação, ó. Tá no ataque e na defesa. Mano, que cartinha. Essas cartinhas a Dona Iê apelou, né? Porque a gente já teve o Tots. Então, assim, sempre quando vai sair do evento, pós-evento, eles têm que melhorar as cartinhas. Então, tipo, o Tots já tá aqui, tá ligado? A gente já tá na reta final do UFC 24. Dá uma olhadinha no calendário. A gente já tá na reta final do UFC 24. É, então os Tots já tem o overall lá em cima. E o que vem pós-Tots? Aqui a gente teve a coincidência desse ano a gente ter Copa América e Euro. Mas aí eles vão inventar mais eventos e as cartinhas ficando ainda mais brabas. E olha o KPD Vila, 96, velho. Doideira, tá? E olha só. Ele tem ainda como fazer upgrade. Sim, o país do Inter marca dois gols na Euro. Na Copa América ele tem uma melhoria de um mais. Eu não sei se são todos jogadores. Vou até olhar depois o Almiron. Então, por exemplo, se a Espanha marcar dois gols ou mais, que vai marcar, eu acho, ele vai ter já 97. Se a Espanha meter quatro gols, ele vai ter mais um playstyle plus ou 99 em uma das suas estatísticas. Que doideira. E será que vai ter cartinha com quatro playstyle plus? Que doideira, mano. Deixa eu dar uma olhadinha no Almiron se tem esse detalhe também. Então as cartas podem ficar ainda melhores. Deixa eu ver. Ele também tem um desafio. A seleção vence uma partida e ele ganha mais um de overall. A seleção vence três partidas e ele ganha mais um playstyle plus. Que doideira. Que doideira. A seleção vence as quartas de final, mais um de overall. Mano, então ele já estaria com 95 se tudo isso acontecer. Se... Nossa, mano. Que doideira. Se ele for pra semifinal, mais um de overall. Se ele for pra final, mais um de overall. Caraca. Que da hora, mano. Que da hora. Na moral. Muito bom. Vou pegar aqui a Lola. A gente tem duas cartinhas dessas novas e queremos mais. No gol. Uh, o Sommer chegou aqui pra salvar a nossa vida. Porque senão a Lola ali ia quebrar a gente. A gente tem que melhorar o nosso meio campo. O Frimpong aqui, muito bem-vindo. Eu não tenho nem o que falar. Mas ó, a defesa até que tá boa, vai. Agora a gente tem que melhorar o meio campo. Mano, o meio campo é essencial pra gente agora. Dar aquele upgrade brabo. Então vamos lá. Focar em dois meio campos bons ali já... Nossa Senhora, olha que cartinha linda, mano. Que é isso? Que exa 95. A cartinha dele é muito linda, velho. Tem 5 de fintas. Tá com ritmo 99. Joga de ponta direita, ponta esquerda. Joga no meu coração. Faz tudo quanto é posição. Mano, gravado em 99 mesmo. Aceleração e pique. Ele tem aqui pombos sem asas. Trivella e o pé de vento. Ele tem todas aquelas paradas que tem o Almiron. Tá? Então ó, jogadores que não são icons. É essa parada de vencer partida. Vencer três partidas. Ir pra semi, quartas, final. E vai ganhando overall. Pode ganhar ali playstyle plus. Ou pode ganhar 5 barra 5 aqui no negócio de perna ruim e fintas. Bravo. Brabíssimo. Então ó, ramp. Ramp, desculpa. Vaza. Eu acho que não saiu nenhum brasileiro ainda tirando o Icon, tá? O Rivaldo ganhou uma cartinha 97. Mas tirando o Rivaldo, a gente não tem uma. É Chabelonso aqui, né? Chabelonso. Então a gente vai botar aqui. Não é a melhor carta dele, mas tá valendo. Gulitão. Cara, tem um Cruyff, hein? Mas eu vou pegar o Gulitão pra gente fechar o nosso meio campo aqui, cara. Então o Gulitão, ele é brabo. Agora é aparecer um atacante aí nervoso. Esquece. Messi. É o Messi. É o Messi. 97. Poderia aparecer outro atacante nervoso. Traorê. Van Dijk. Modric. Vamos de Modric, tá? O 93. Tá? Eu não vou usar o Van Dijk, nem o... Van Dijk daria pra usar na Zaga, mas isso é tudo bem. Eu tô com um cara com 3 playstyle plus. Deixa eu ver aqui o Modric. O problema é entrosamento. Tá? Ainda gostaria... Meu Deus do céu, Donnie. Não brinca assim comigo que eu fico emocionado. É pro Tejas. Calma lá. Problema é entrosamento mesmo. Mas aí, ó. Pronto. Pronto. 96 é muito forte. Não tem como. Cafu 94 ainda. Ô, Donnie. Que isso. Vou botar ele no time. Eu criei outro atacante no lugar do Messi. Nossa senhora. Que que é isso, mano? Não vai ter vaga pra esses caras. Eles vão ser banco. Nossa. Que isso, Donnie. Pera lá. Que doideira foi essa de lateral nessa reta final. Mano, o time ficou absurdo. De banco. Acho que dava pra melhorar mais no time titular. Acho que faltou um pouco ali no meio campo, principalmente. Eu criei um atacante no lugar do Messi. Bom. Tipo assim, um 97 também. Só pra gente ter um entrosamento, né? Mas tudo bem. A gente vai com o Messi. O nosso, aspas, vai ser titular pra gente ganhar entrosamento. Caramba, já deu 94, gente. O draft tá naquela época que você vai batendo 94. Vai batendo... Tá lindo de ver. Então vamos botar aqui o Modric. Eu acho que tá bom assim. Ó, dá pra botar o Cafu pra gente ganhar mais entrosamento aqui também. E aí o Frimpong entra... Cara, a gente tem 3,97 no banco. Então a gente vai fazer uma substituição boa ali. Esse zagueiro aqui tá quebrando. Mas é isso. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos pegar o treinador. Peguei a treinadora sem querer, mano. Fui direto. Eu não queria pegar ela não. Porque eu queria ver se algum dava entrosamento. Tudo bem. 94. Timasso. Temos cartinhas da Euro, da Copa América. Só vamos. Vamos lá ver o time do cara. Gavar de All ali. Ned, velho. Caramba. E eu pensei que tava com um time bom. O cara tá com apelação também, velho. Bom. Eu acho, tá? Que a gente vai ter vários times desse da UEFA e da Copa América. Saiu os primeiros agora. Mas... Vocês estão ligados que Messi e Cristiano Ronaldo vão jogar, né? Então, mano. Vai ter cartinha deles. E vai ser lindo. Olha o Almirão. O Almirão é brabo, tá? Caramba, velho. Que jogada do Almirão. O cruzamento. Bola forte. Olha o bonito. O que é isso? Quase um golaço. Rapaz, o Aspas quase roubou. O cara tá brincando com o perigo aqui, hein? Bola no Mendy. Olha o Cafu. Cafu. Ah, Cafuzinho. Hoje a gente elogia se faz uma dessa, velho. Ó o Alonso. Caramba, o Peter Schack tá salvando muito ele, mano. O Chabellon quase fez um golaço. Eu dei. Ah, agora cruzou mal. Foi jogado. É pedido, não. Ai, ai, ai. Quase. Cuidado. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Bola em profundidade. Ó a zebra, ó a zebra. O cara não deu um chute a gol ainda, hein? Que fiada de bola no ataque. Gol. Olha a zebra. O cara não deu um chute no gol ainda, mano. Tá maluco. Vamos botar os nossos gigantes pra jogar aqui, vai? Vamos trazer o Messi. Fazer uma doideira. Botar o Theo de meio campo, tá? Pra gente ganhar mais força aqui, mais velocidade. No lugar do Chabellonso. E o Frenpong no lugar do Cafu. Bola roubada no ataque. Pode criar perigo, quero ver. Que isso? A gente vai tomar outro? Caramba, velho. Caramba. 2x0. Saiu do meio campo. Gol deles de novo. Deu nem tempo de ser feliz com as minhas substituições. Bom, o Messi deu uma parada estranha. Cara, o que o Messi fez agora, mano? Deu uma parada estranha. Ele quebrou o time. O Ronaldinho tá jogando demais. É o que tá salvando ele. Boa bola. Boa bola. Foi jogado. Aqui, ó. Caramba, mano. Olha, deu uma travadinha. A bola saiu do meu domínio. Tava posse de bola dentro da área. Corajoso. Passe pra Lê, Seputeias. Atenção ao cruzamento pra trás. Caramba, velho. Cara, não é possível que esse cara tá com uma sorte desse tamanho. Sério. Ele tá com uma sorte do tamanho da lua, velho. Você não tem ideia. Ah, não, mano. Tomar outro gol dele que ele não tá jogando nada. Não é possível. Ó o Messi. Boa bola. Cara, que isso, velho? Finalmente. Uma coisa boa pra gente. Pênalti. Vai lá, Puteias. Faz o teu nome. Vai, vai. Vai lá, ô sortudo. Vai lá buscar essa bola. Vai, mano. Vai. Tá maluco. Esse cara tá de sorte. Não sei se tem ideia. Capo de Vila botou na frente. Toma, então. Toma mais um do Almirão agora. Que isso, mano. Brincou. Primeiro minuto do segundo tempo. Será que a sorte agora tá do nosso lado? Quer dizer, será que o jogo vai ser justo agora? De novo, Capo de Vila passando. Foi jogada. Ai, não perde. Era virada, mano. Era virada. Cara, olha isso, mano. O que que tá acontecendo com esse jogo? Como que essa cartinha 90 de overall tá jogando tanto? Esse cara aí. Como? Como que esse... Esse Laudrape 90 de overall tá jogando tanto? Ganhando de uma cartinha 96. Como? Como, velho? Cara, inacreditável, mano. O trabalho que eu tenho que fazer pra fazer gol, ele vai lá sem jogar nada e faz o gol. Impressionante. Olha o Messi aqui. Vai, 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 vai. 3x3. 3x3. E quando tava 2x2, achando que o jogo ia ser mais justo. E o jogo tá puxando pra ele, não tá escrito, mano. Chegamos a marca de 15 minutos. Vai, Tel. Faz pra gente. Caramba, tá jogando muito, mas tá com o pé torto, mano. De novo, hein. Quando é pra eu ficar com o placar na frente, o jogo parece que dificulta, mano. Inacreditável. Inacreditável. Mano, é inacreditável. O jogo parece que eu tô tendo quebrar barreiras pra vencer esse jogo. Cada vez que eu empato o jogo, o jogo fica difícil de novo. Difícil no sentido, não que ele tá jogando bem. Ele não tá jogando bem. Mas o jogo puxa pra eu não fazer gol pro cara... Sei lá, mano. Tá puxando pra ele, tá ligado? É inacreditável. Cara, não aguento mais esse Laudrape jogando como se fosse 99. Agora tomamos. Cara, inacreditável. Mano, que jogo inacreditável, mano. Que jogo inacreditável. Que jogo inacreditável, mano. Ó o Messi ali. Ai, como é que o Messi errou esse passe? Tá vendo a dificuldade pro meu time fazer gol? Se fosse ele, era gol esse lance. Certeza. Cara, mais um jogo da lista dos jogos inacreditáveis do UFC. Cara, que que é isso? Que o jogo... Mano, fez de tudo pra esse cara ganhar e não tá escrito, mano. Foi inacreditável. Cap de Vila 96 tomou um banho do Laudrape 90, mas tomou um banho de um jeito que foi inacreditável. As cartinhas tão demais. Não tem como não se irritar com o jogo, né? As cartinhas da hora. Gameplay, o cara se rita demais. Mas esse é o UFC. É isso. Vamos continuar caçando as cartinhas. Tamo junto e até mais.